Oi, bom dia, bom dia, tá colhendo milho? Vamos fazer um bolo, hoje um coral, ele ainda não tá 100%, cadê a minha ajudante? Essa ajudante já vem já. Ele não tá tão bom ainda não, mas dá pra fazer. Tá vendo aqui? Tá bom, deixa você levar um bolo, tá bom? Vamos estar ajudando, essa é a Júlia, minha neta e a nossa ajudante hoje. Fala bom dia. Bom dia. Mas olha... Fala bom dia, pessoal. Beleza. Estamos começando esse dia de hoje, né? Quero agradecer aos nossos seguidores, né? Nós, porque nós somos uma família, né? O canal não é da Dona Silva, é da família. Quero agradecer pela visualização, pelo inscrito e estamos aqui hoje pra passar mais uma receita, né? Hoje a gente vai fazer o bolo de milho e se der um coral, porque o milho não tá tão granado. Deixa eu pegar um. Deixa eu pegar uma teneira. O bolo já tá aceso, já tem almoço saindo, né? Hoje o meu São José tá aqui. Uma seguidora achou falta dele. Hoje a gente trouxe ele pra mesa pra fazer parte da nossa receita. É bolo de milho? Bolo de milho. E vamos ver se dá pra gente fazer um coral também, né? Quem que vai chegar aqui hoje? A madrinha da Lila. A madrinha da Lila. E como que chama os filhos da madrinha da Lila? Uma achou o Miguel e o Ophel. Ainda tá na barriguinha. Ela se chama Maria Laura. Isso, Maria Laura. E ela tá na barriguinha da mamãe. Gente, vocês viram que fofo era aquele menino? Que menino. Que fofo, né? Muito fofo. Cadê? Mostra. Acho que ele viu. Esse aqui com o pequenininho? É. Ele tá aqui com o fofo. Tá um pouquinho atacadinho, mas tudo bem, né? Isso. O passarinho deu umas picadinhas nele. Daí ele secou. Você quer mostrar? Quero. Então mostra. Coloca aqui na cesta. Então olha aí. Mostra um pouquinho. Aqui o picadinho. Parece pica-pau. Parece mesmo, né? Isso. Tipo, o pica-pau foi um passarinho que comeu ele aqui. Tipo, a gente come muito milho, né? Isso, a gente gosta de milho. É. Né? De novo, estamos aqui, né? Isso. Terminando de cortar o nosso milho. Só falta dois daqui. O melhor... Não coloca a mão não, Tia. Falta só duas espigas. É. Estamos terminando. Tem que fazer essas daqui que tá cortando. Ó, a vovó tira o coraçãozinho. Coração? É, que o milho tem um coraçãozinho. Ah. A vovó já montou. Ah. Sabia. A gente corta. Assim você aproveita todo o milho e não pega o amargo do sabugo. Isso. Porque a gente não pode cortar fundo, porque fica amarga a massa. O sabugo é amargo. Sabugo é esse queijo. Agora só falta um. Isso. Você tá aprendendo? Quando você crescer, você vai fazer também? Sim. A vovó desde nove anos já fazia bom. Só que era bolão assado em tampa de brasa. A gente não tinha forno, Júlia. Deve ser bom, né? Bom, era bom. Quer dizer, é muito bom mesmo o forno, né? Isso. A minha mãe também faz forno. Só que esse, Júlia, ele é melhor ainda, porque esse vai ser bolo de milho. Milho fresco da Roça da Vozizinho. Como é que a gente tem que chamar aquele negocinho, né? Pamonha. É. Eu não sei se vocês já comeram pamonha, mas é muito bom. Quem que faz pamonha? Você. Oh, você viu? Eu lembro. Porque eu adoro pamonha. Muito bom. A Vozinha faz pamonha também? É. Eu não lembro muito. Mas ela faz também. Como é que você não viu, hein? A Vozinha não sabe fazer pamonha também. Sempre escuro. Eu esqueço que eu tenho que bater pouco para fazer a caldinha primeiro. Tem que fazer a calda? Vou colocar um pouquinho de água com um comecinho, porque ele está bem novinho e não precisa de muita água. de água com um comecinho. Verdade. Está prendendo, né, Júlia? Bom, gente, não demorou um pouco, né? A Júlia só fez um barulhinho de bater a porta, né, Júlia? É. Só um pouquinho. Eu deixo um pouquinho da calda. Até a hora que a gente colocar o açúcar, ele vai... O açúcar está ali, né? Isso. Colocar o açúcar, ele vai... Vai amorecer, né? O açúcar, ele dá calda. Vai amorecer, né? Sim. É, por que tem água? Não, não, não. Não tem água. Pode colocar na boca. Ai, tu espera aqui, pode ir? Não tem água. Ah, pode Mas tá uma delícia! Muita fuga, né? Igual assim no rosto, né? Júlia, deixa... Deixa eu dar isso pro cacau. É que é tudo bolão. Aqui, não tem como ficar pra vocês. Põe aqui umas 15 espigas de milho. Porque o milho tá fraquinho. Ele tá muito novo, né? E miudinho. Então aqui eu vou colocar... Duas? Mais. Três. Caneca de açúcar. Ela é pequena. Então tem que ser uma caneta pequena. Tipo... Meio de... E uma? Uma só. E aí, só. Um pouquinho de sal. Essa é uma colher de sobremesa, né? Não, não vai bem, não. Não? Não. Não, mas essa que você não pegou uma colher de sobremesa. No caso, vai usar um pouquinho menos que essa. Esse bolo só vai isso. Né? Como é que tá... Deixa a vovó falar a receita aqui primeiro. Depois eu deixo. Esse aqui ele vai simplesmente açúcar e uma pitada de sal. Não vai ovo, não vai óleo e não vai trigo. São três ingredientes então, né? Só, só, só. Milho, açúcar e sal. O milho ele tem um óleo natural, né? Esse aqui é um... A gente fala bolo, mas é um pudim de milho. Tá mexendo bem, porque açúcar cristal, ele demora mais pra dissolver. Então, vamos lá. São mais ou menos 15 espigas de milho. O milho não tá granado, então é um milho mais fraco, né? Porque ainda ele não tá na época certa. Por isso que foi 15. Mas se for milho granado, pode ser menos, né? É, dependendo do tamanho do bolo que você vai fazer, né? Bom, se o milho tiver bem granado, uma espiga grande, cinco espigas de milho dá pra você fazer um bolo aí pra cinco pessoas, né? E aí, nesse caso, então, foram 15 espigas de milho, 3 xícaras de açúcar, no caso aí você usou a cristal, né? Isso. E meia colher de açúcar, de colher de sobremesa, né? Sal, de sal. De, desculpa, gente. É assim. É, de sal. Meia colher de sobremesa de sal. É só isso, ó. A assadeira já tá untada. E vai ficar uma delícia, né? Aí pode ir, no caso aí, faltar, porque 3 quartos de assadeira, que encheu, né? Porque não cresce tanto, né? É que eu vou tá fazendo também. Ele não vai fermento, nada? Nada. Vou tá fazendo um cural de pão, né, Júlia? Até a vovó tá de pão. Cuidado, o meu aqui é sempre o pão na linha, eu só uso o pão na linha, tanto aqui como ali em cima. Agora é fogo, né, Júlia? Tem que colocar o pão lá atrás, né? Vem lá pra trás. Vamos no outro vídeo, né? Vamos no outro vídeo, né? Que pão, né? O pão tá bem quente, ó. Já fiz um mistura com o almoço, porque na roça tem fala mistura. Tá bom, né? O cural, gente, eu não peneiro, não peneiro nem o bolo, eu não jogo nada forte. Se você peneiro, você vai jogar as fibras, né? Falta aqui, eu vou tá colocando aqui. O cural, ele pede um pouquinho mais de água. Olha o açúcar. Quanto de milho, mais ou menos, foi ali? Ali, depois, umas cinco espigas. Não, acho que eu... Uma cinco, uma cinco, cinco. Foi assim. Vou colocar. Cinco espigas de milho. Quanto de açúcar? Vou colocar essas duas canequinhas. Acho que não vai nem bem duas canequinhas, eu vou colocar... Uma e meia. Uma e meia, tá vendo? É açúcar grosso, ele adoça mais, né? E uma pitada de sal, como todo meu bolo. Né? Pitadinha de sal. Uma pitada generosa, né? Eu vou tá tirando o... Respiro aqui pra andar mais rápido. Já que a bezerra tá aí, o cural pro bolo não tá pronto. Mas é isso. Agora aqui, ele vai cozinhar de... Depois que ferver, de dez a quinze minutos. Porque o milho, ele pede que a gente cozinhe ele mais tempo, né? Tem gente que gosta do cural mole. Eu gosto do cural do... É bem de família, que a gente aprendeu a fazer desde criança, a gente leva. Aqui a gente usa as tábuas de carne, depois coloca em cima do fogão pra secar. Tábua, arralo, né? É isso. Estamos aqui, nós já estamos finalizando o nosso cural. Pega aqui, por favor. O cural é rapidinho, o fogão tava bem quente, né? E foi em média uns quinze minutos. É isso. Deixa eu colocar. Olha como a água fede. Júlia, cuidado que tá quente. Fica longe, tá, Júlia? Isso. Não, é um creme. Não, é um fogão não. Uma polenta? Uma polenta? É... Tomei. Vou fazer... Cuidado, filha, que tá quente. Toda hora que ele... Deixa a vovó colocar. Como é que eu coloquei? Uh... Canela. Hum... E o nosso bolo tá aqui. Vou deixar a parte senta nela, né? Vamos ver o bolo aqui. O bolo vai demorar. Júlia, não é muito perto, não. Eu não tô muito perto. É, ó. Ele já tá começando, né? Um bolo grande. Mas é isso. Eu amei, aqui, ó. Ah, que lindo. Aqui. Coisa mais linda, Ana. Oi, tudo bem com a senhora? Que prazer vir aqui. Fica ativa. Amém. Amém. Eu dou outro abraço, não é gostoso. Que cantinho gostoso, hein? Você viu? Olha. Tamo aqui preparando. Muito bom. Ó, a gente parece que é bem avisado. Seu Pedro, uau. Tá entendido. Estamos ajeitados. Ah, tá. Aqui é o dia inteiro, assim, na linda. Delícia, né? Que gostoso. O senhor e o bolo também em família. É, também em família. E o primeiro passeio da Maria na roça. Na roça, é? Tá bom. Fica à vontade, tá? Obrigada. Vamos pro fogão, que já tem coisa no forno. Tá bom, então. Eita. Tamo aqui. Quer ver? Já sai um cural de milho fresco. E o bolo. Olha só, que bonito. Deixa eu ver a... Aqui já tá o... Eu acho que já tá quase bom. Eu só vou deixar mais um pouquinho. Deixa eu pegar pra você ver. Aqui a gente trata bem as visitas. Olha só, que coisa boa. Já tem o cural. Deixa eu ir um espacinho sem... Sem a canela, né? Deixa eu pegar também ali o... Diz que a canela pode, né? A gente pode parir se comer canela. Abortivo, né? Já tem um pouquinho de maracujá que a gente tem aqui, né? Cor diferente já, né, viu? Cor diferente. Cor diferente. Você viu? É, né? Esse aqui foi a Tia Ana que me deu. Ah, que bonitinho. Essa aqui é a... Ela já veio aqui? Ah, já. Várias vezes, né? É, já. Só que ela passa... Tanto correndo que ela vem da roça dela, passa aqui... E o Lauro é meio apressado, né? É. A Binha, especialmente aqui, que ficamos pra canela, né? É. Só que ela é meio de passagem, né? Sim. Mas é isso. Então, nós estamos aqui, né? Já que vai sair o almoço, tá bom? Quer tomar um suco, chupar laranja? Fica à vontade. Laranja tem. Uh, também tem, né? Vou continuar aqui. E vocês vamos aí, vai? Tá bom. Nossa receita de hoje é... O bolo ficou assim, ó. Um creme. E esse é o curau. Então, agora a gente vai... Tá cortando e dando pra... Pra visita experimentar, né? Pra visita e pra mãe do ano experimentar. Tchan, 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 tchan. Tem duas coisas pra experimentar, não é? Ó, olha, parece um pudinha. Parece. Deixa eu pôr de partinho. Parece um pudinha, fica cremoso, ó. Porque não vai trigo, não vai porraial, não vai nada. Simplesmente milho, açúcar. E a pitada de sal. E a pitada de sal. E muito amor. É? Ó o cheiro. Perfumado, hein? É, puro creme do milho. Tá aprovado? Aprovadíssimo. Vamos agora experimentar o curau. Hum! Que lindo, tem um brilho. Tem um brilho. Bem cozidinho. Hum! O pão tá meio miserável, viu? Mas não é bom comer mais coisa. Ô, Benora, você vai experimentar já? Hum! Bom? Muito bom. Provado? Tá isso, gente. Espero que vocês gostem. Foi feito tudo com amor e carinho, né? E até a próxima receita. E fique com Deus! Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto